Ae família, satisfação total, MC Teco na voz Ae, hoje chove o oportunismo, quando o bonde tá nas pistas Nós que dito, joguei os locks, fica bravo e já se ri Chove o oportunismo, quando o bonde tá nas pistas As piranha já se envolve, porque nós só paga a vista Se nós tá nas pistas, nós não tá de brincadeira Saí de casa com a CG e voltei com uma horneteira Tuma na traseira, que roubou a dos moleque Que perguntou como que eu faço pra pegar paniquete Cada dia um beck, pra nós poder degustar De quebrada em quebrada, o nosso som vai caminhar Joga fumaça pro ar e taca fogo na inveja Toda se o sistema e pau no cu desses comédios Taca fumaça pro ar e taca fogo na inveja Toda se o sistema e pau no cu desses comédios Só moleque zica na pista atrás dos malotes Nossa fé é bem mais forte, não contamos com a sorte Só moleque zica na pista atrás dos malotes Nossa fé é bem mais forte, não contamos com a sorte Chove o porto nisso, quando o bonde tá nas pistas As piranha já se envolvem, porque nós só paga a vista Chove o porto nisso, quando o bonde tá nas pistas Nós que dito o jogo, eles logo fica bravo e já se irrita Chove o porto nisso, quando o bonde tá nas pistas As piranha já se envolvem, porque nós só paga a vista Chove o porto nisso, quando o bonde tá nas pistas Chove o porto nisso, quando o bonde tá nas pistas Queimando dois cancantes do baile faca, atacamos de HB20 Lacoxinha importada da gringa e não puso mais de 20 mil no Rolex Atiçar as bandida que a brisa já pisca, xota grudando igual chiclete Mas se nem a civil localiza a quadrilha, ela vai ficar no sapato Mas tem o cara de ouvir, já que bancas vadia é o bonde do estelionatário Mas tem o cara de ouvir, já que bancas vadia é o bonde Nossa mente é cruel, só queimar de 100 mil reais em apenas só um dia Banquei minha filha e as piranha da rua, começou tudo vir em cima Levei elas pro seu condomínio de alta segurança, é o nome da CRIMA Lacazade, papel, virou minha gomagem, tantal nata azul piscina Nossa mente é cruel, só queimar de 100 mil reais em apenas só um dia Banquei minha filha e as piranha da rua, começou tudo vir em cima Levei elas pro seu condomínio de alta segurança, é o nome da CRIMA Lacazade, papel, virou minha gomagem, tantal nata azul piscina Lacazade, papel, virou minha gomagem, segura o Zé, leva Aí, é ódio de SP, a grita sua De chave do lado da morena, sem problema Deus trago com ela Com o shortinho ela rouba a cena, desfila num baile de favela Eu montado na XT sem cabs, cortei perto do ouvido dela E ela treme a pena e se derrete, e nós promete a vida de donzela Passa o cartão no shopping pra tu, solo e vitongo que pra cima McDonald's quer só um, ela come dois e já se anima Academia melhora o bumbum, silicone melhora o clima A suíte não vai ser comum, cinco estrelas com vidro e piscina Então cola que hoje nós tá chefe, vida louca não é pra qualquer um Tamo onde ela se diverte, nós é o bonde do 171 Então cola que hoje nós tá chefe, vida louca não é pra qualquer um Tamo onde ela se diverte, nós é o bonde do 171 Salve pro meu parceiro MCCH, e aí autêntico CA, tamo junto Salve de gusto Salve de gusto